Oi, tudo bem? Gente, vamos lá a situação do meu cabelo. Dois meses sem ENE, tá super alto a raiz, ó. Olha isso aqui. Eu tava dando um tempo. Olha a situação dessa raiz. Tá bem alto, o cabelo tá bem alto. Ontem eu lavei ele só com o shampoo detox, não passei nada. Que eu quero aplicar o ENE hoje. Então, eu vou fazer só retoque de raiz, tá, gente? Não vou passar no comprimento, só na raiz, ó. Como vocês verem como é que ela está. Olha direitinho aí. Vamos ver quantas aplicações, quantos retoques ela vai baixar e ficar preta, né? Vocês lembram que eu passei a tinta natucor? Que eu fui tirar um documento e tava super branca aqui na frente. Aí eu apliquei a tinta natucor. Poucos dias depois, acho que dois dias depois, quando a primeira lavagem do cabelo, a tinta saiu toda. O cabelo ficou branquinho de novo. Então, eu usei o preto suave. E eu ia tirar o documento no dia seguinte. Aí, quando foi, eu peguei e comprei outra e passei. Aí eu comprei outra cor. Comprei o preto carvão. Foi o que segurou mais. Deu pra eu tirar meu documento. E agora tá desbordando aqui, ó. Não sei nem se a gente já desbordou, mas o meu cabelo tá crescendo e já tem alguns brancos. Olha aí, ó. Então, eu não vou mais tingir com essa tinta, nem com tinta nenhuma eu vou aplicar meu ENE. Eu só fiz isso com a tinta natucor porque foi uma questão, uma emergência mesmo. Eu precisava do cabelo de uma cor só, né? Não branco e preto, né? Então, eu vou aplicar, fazer aqui minha aplicação de raiz. Você já aproveita, inscreva-se, ativa as notificações e deixa o seu gostei. Eu vou preparar ali meu potinho, minha bacinha com o ENE e já volto, tá bom? Tô preparando aqui já o meu ENE aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui na parte de trás que vai ser mais demorado. Eu vou tentar aplicar só na raiz, apesar de que ele não tá liso totalmente atrás. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Mas eu tenho que ter cuidado pra não pegar muito no comprimento dele, porque até ele crescer mais, até eu ter que cortar ele de novo, vai demorar um pouquinho. Eu vou virar aqui pra vocês verem como é que tá. Então, vou começar aqui. Aí, na hora que eu for fazer aqui na frente, eu volto e vou aplicar com vocês. Então, até já. Então, gente, eu já apliquei desse lado aqui, aí eu protegi com creme a parte que eu não passei. Igual eu fiz, passei creme aqui, onde eu não vou aplicar. Depois, quando eu soltar aqui, eu vou passar mais creme na ponta. E agora, eu vou passar desse outro lado aqui. Já comecei. Então, vai ser só na raiz mesmo, dessa vez. Agora, eu vou passar aqui na frente. Essa ponta aqui, não sei se eu já falei, eu já protegi, passei um creme nela. Passei esse creme aqui, a Masterol. Aí, eu vou separar aqui. E vou aplicar só na raiz. Deixa eu passar aqui. E vou aplicar só na raiz. Que engraçado na frente. Meu cabelo aqui cresceu tanto que tá castanho. Castanho na cor natural dele. Na raiz. Tá dando pra ver. Durante o dia, dá pra ver nitidamente que tá castanho. E aí? Não sei. Tchau. Como eu já protegi as pontas com o creme, não tem problema se pegar o ene no comprimento As pontas não, protegi o comprimento, só deixei a raiz livre de creme Aqui eu já passei, deixa eu passar sua mão um pouquinho aqui Agora eu vou jogar esse cabelo pra cima Vou aplicar aqui na frente E aí Agora que eu já apliquei eu vou passar esse plástico Filme aqui Pra que ele fique bem retinho Coloquei o plástico filme Agora eu vou esperar uma hora E aí eu volto na hora que eu for lavar E vou mostrar o que eu vou usar pra fazer uma... De tratamento no cabelo, tá? Após a aplicação do ene Então, daqui uma hora eu venho E até já Bem, gente, pra adiantar eu já lavei o meu cabelo Passei aqui um creme nele E quando eu enxaguar, vou massagear ele bem aqui E quando eu enxaguar, vou mostrar pra vocês Porque é um creme maravilhoso É um kit, na verdade Mas ele é maravilhoso mesmo Pelo menos o meu cabelo foi Que eu usei ele há muito tempo Em 2007 Na época eu nem usava o ene Eu era loira Nunca atingia meu cabelo de loiro E... Foi muito bom pra mim Agora eu quero experimentar ele com o ene Pra ver se ele é tão bom quanto Se continua bom Agora ele foi pra mim em 2007 Vou esperar aqui 10 minutinhos Vou enxaguar e eu já volto pra mostrar pra vocês Enxaguei o cabelo, gente Então eu lavei o cabelo assim Tirei o excesso de ene com água Lá no chuveiro Aí em seguida eu usei esse creme escala aqui Que ele acabou É o Cocktail Brasil É açaí Guaraná Melaço de cana e manteiga de tucumã É um creme muito bom Mas ele acabou hoje Tirando o ene com ele Depois que a água ficou bem limpinha Eu usei esse shampoo aqui, gente Que é um kit Esse kit aqui, ó Da Amende É o repositor de massa capilar Entendeu? Vem três itens É o shampoo A máscara Repositora de massa capilar E depois esse balme Tá? Ele não é... Eu não acho ele barato não, gente Pra mim as condições não é barato não Mas é um creme muito bom E dura bastante Principalmente pro meu cabelo Que tá curtinho Porque, gente Eu percebi Aqui nessa lateral aqui, ó Quando eu pentei o meu cabelo aqui Quando ele tá seco Essas pontinhas aqui Eu senti elas assim Como se tivesse sido um pouquinho quebrada Bem na pontinha mesmo, sabe? Então eu tô... Resolvi comprar Pra evitar do meu cabelo quebrar mais Sei lá Porque eu me lembro que uma vez Quando eu usei ele a primeira vez Eu era loira Eu fazia progressiva E usava tinta da coloração loiro, né? Então eu usava muito E meu cabelo sempre foi muito saudável Quando eu usava esse Aí depois eu voltei meu cabelo ao tom natural E meu cabelo sempre foi muito saudável Mas aí agora com o ENE Depois que eu vi esse Tipo assim, martigadinho assim nas pontas, sabe? Aquela coisinha feia Eu já fiz de tudo Já fiz umectação Já fiz vários Passei vários tipos de creme Vários tipos de tratamento Indicado aí pelas meninas enezadas, né? Mas nunca resolveu Talvez você já precise eu cortar essa pontinha Essas pontinhas aqui de novo Mas não quero fazer isso agora não Vou ter que esperar ele crescer mais Enquanto isso eu tô tratando Pra que evitar de quebrar mais Eu acho que quebrou exatamente Quando Exatamente no local Que antes de usar Passar o ENE Depois que eu raspei a cabeça Eu dei uma tingidazinha nele De tinta Então a parte onde ainda tinha Resto de tinta Eu acho que foi onde quebrou Entendeu? Então eu tô usando esse kit aqui É muito bom, gente É a caixinha dele é essa aqui Tem dessa daqui que é com queratina Eu vou deixar as fotos aqui No canto Nesse lado Ou nesse lado aqui Pra vocês verem Um a um É... Vem o kit Dentro dessa caixinha aqui Os três itens, tá bom? É maravilhoso E agora eu vou passar o balm Primeiro o shampoo Depois o creme Mas quando enxágua Eu passo esse balm aqui Que ele serve também Como termoprotetor Passar um bem pouquinho Porque se passar muito Como meu cabelo tá Tá curto Ele vai pesar muito Só que eu não vou Passar a chapa Secador nem nada Eu vou só passar Só isso aqui Só pra não dizer Que eu não passei nada Sabe? E vou esperar secar naturalmente Tá bom? Quando ele secar Eu venho mostrar pra vocês Como é que tá Após essa primeira Aplicar... Retoque Após esse primeiro retoque De raiz, tá? Eu acho que não vai tá Diferença nenhuma não Mas mesmo assim Eu vou mostrar Então, aguarda aí Que eu já venho Então, gente Secou o meu cabelo Assim ficou Como previsto Não houve mudança nenhuma Nem na cor E a raiz continua alta E... É... Eu vou fazer Duas aplicações Por semana Na raiz Até ela chegar Até ela ficar preta, né? Minha preocupação Não é agora De ele alisar, não É deixar essa raiz Pretinha É quando Eu vou dar um tempo De novo É quando ele crescer Eu vou fazer Do jeito certo Mas por enquanto Eu vou usar o eneco Só como tingimento Não vou tá Preocupada em Em alisar, não Sei que vai alisar um pouco Vai pelo menos Baixar um pouco A raiz Mas minha Meta agora É manter Ele pretinho Agora eu vou mostrar A parte de trás Pra vocês Verem como está Então é isso, gente Muito obrigada Por assistirem mais uma vez E eu volto Sexta-feira Com o segundo retoque Tá bom? Então até lá Agora